Do adoro Música 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 Este jogo só é mistoso se todo clássico se todo derby vale como se fosse uma muita你可以 e claro que isso é mistoso vai valido, não são press'pod são muitas coisas pra quem vence coisas pesadas um pouco até fazer Então vai ser um jogo sensacional para você. Começam as emoções deste jogo. Ovo Barbosa. Chegou, chegando, mas o juiz não viu nada de mais. Segue o jogo. Lançamento pelo alto. Muito na frente do penúltimo homem da defesa. Estão pegando o impedimento. O time retoma a posse de bola rapidinho. Dudu, derrota a mano na batida. Gol do Palmeiras. Palmeiras na frente. O cara com esse passando a bola corretamente, a bola precisa, fica mais fácil. O que muito o pão chão? O teu almo... O teu almo... Oma é na cincarnia. O teu almo... Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. As contas parecem ser uma grande jogada até aqui. Tem sempre o melhor caminho. Às vezes é só mais longo e continua difícil. Mas no jeito que dá o jogo hoje, as duas das próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas, o GD deu para o grupo para ver se acontece alguma coisa. A bola saiu. Tentou o companheiro mais adiantado. Vem o passe. Jogou! Foi do jeito que deu, mas resolveu. O futebol está muito burocrático, muito dovinho, pouca evolução. Dudu! Meteu pelo alto! A defesa tira o perigo dali. Lançou para frente. E volta a bola para o goleiro. Perdeu o pico nele, o goleiro. Subiu a bandeira, impedimento assinalado. Impedimento de centímetros. Claro, impediu quilômetros. Mas esse foi outra coisa em mim. Agora acertando. Deputado. path! Deputado. 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 Boa bola Ninguém apareceu pra ajudar Fica difícil né Henrique Tentou a bola enfiada Preferiu reclar em vez de avançar O goleirão mandou lá pra frente Ele tava esperto no lance Meteu pra frente Tentou o lançamento Tentou ali pelo meio Conseguiu tirar a bola dali Lucas Neymar Conseguiu afastar o perigo Só mais 5 minutos para o intervalo Nem deu tempo para aquecer a garganta e o time já fez 1 a 0 A posição é muito bom Fez tudo certinho, só faltou o gol Foi tudo certo, menos um pequeno detalhe A finalização E o bônus saiu Almeida, minha vida é você Almeida, minha vida é você Almeida, minha vida é o campeão Os campeões perderam O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meu campo, fundamental na criação e na contenção Tá fazendo muito bem Tá fazendo muito bem o seu trabalho e justificando a vitória O primeiro tempo acabou só com 1 a 0 Vamos ver o que vem pela frente Olha, se eu fosse ele, eu ia continuar jogando como se tivesse 0 a 0 Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem Vitor Ferraz Deu uma velha recuperada de bola Chegou firme e acabou cometendo a falta Vitor Ferraz O companheiro pelo alto O time está na frente, mas a vantagem de um gol é perigosa Bola enfiada entre a marcação Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem é atado Mentira, nesse caso eu fui ao menos para isso É, agora não dá para ter medo de arriscar, né Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton Vou contigo A medida de bola É pescata Dudu Toma da batida Uma defesa espetacular Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor Por isso é que não saiu o gol O técnico sentiu que precisava de gente nova no time Para longe, tirou o perigo dali Bruno Henrique Mandou a bola para frente Dentou ali por entre os adversários Ela vem por cima Do meu time A bola da defesa de qualquer jeito Que maravilha de jogada Espetacular o drible De novo o bolário Chegou o ponto e acabou com a bagunça O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time Não pode ficar desse jeito, então, como se já tivesse acabado o jogo De novo, tão direto para frente Um passe milimétrico Eles já recuperaram a falta marcada E foi bem pertinho da linha, hein Opa, que beleza Foi fora da área Ele recebeu o cartão Mas é que nem pode reclamar Fechou a minha beleza Alguém falou Isso é aquela calda Falta prática Falta em jantar Você precisa fazer tudo Lá vem a batida Gol O jogo indo para o final Já tinha gente comemorando Eles daram a cara do jogo Só tinha uma coisa que ele podia fazer e ele fez Eu pensava O técnico tem isso Chuga por um palco Trouxe Já fez o gol O que entra aí Primeira bola Deu gol Tudo é bem É o campeão O campeão O campeão O campeão O campeão O campeão Será que vai matar pra boa? Acho que dá pra apostar a vitória Morna A direita Por cima da palcação Impediu o ataque ao adversário O tempo tá acabando O campeão Tentou o passe Será que alguém chega? Marcos Rochão Passou por trás da defesa E recebeu a bola Maravilhosa defesa O campeão O campeão O campeão O campeão O campeão O campeão Pra mim não importa Perder ou ganhar Se o Palmeiras joga A mancha tá lá E a campanha A vida é a chorar Porque o nosso campeão Nunca irá se for É o campeão Quármetro termina a partida